Vogo Piotti, o mais brabo do Youtube Pra trás do meu portão É duas curto e uma longa Toma que toma É duas curto e uma longa Toma que toma Toma camundonga Na petec e na mironga Toma camundonga É duas curto e uma longa Toma camundonga Toma, 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 toma Toma camundonga Toma, 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 toma Toma a camundonga Toma, 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 toma a camundonga Porra dançana, não brota não Camundonga já tá aqui, tá atrás do meu portão Porra dançana, não brota não Camundonga já tá aqui, tá atrás do meu portão É duas curta e uma longa Toma que toma É duas curta e uma longa Toma que toma Toma a camundonga Toma a camundonga Na CETEC e na Biroga Toma a camundonga É duas curta e uma longa Toma a camundonga Toma, 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 toma a camundonga Toma, 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 toma a camundonga Toma, 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 toma a camundonga Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti